Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você se inscreva aqui, ok? Deixe o seu like, comenta aí quais outros vídeos você quer ver e também me siga no LinkedIn, ok? Felipe Matos de Arruda. Então, se conecta lá para a gente bater o papo. Bom, hoje a gente tem um base de dados aqui, que é o Raw Migrated Data Tests, né? Eu vou deixar aqui para vocês estudarem e baixarem aí, tá bom? Isso aqui é uma base de dados de procedimentos médicos, ok? Então, você tem aqui o número e o requerimento, como está utilizando e analisando esse tipo de dados, né? Então, aqui ó, Exemplo, Diagnosis, Present or Admission Requirement, né? Então, você tem o código do diagnóstico e a descrição. E aí, você baixou isso de uma base, só que ela veio meio que contaminada aqui, né? A gente tem aqui o CSV, que representa uma série de códigos com diversos diagnósticos na área da saúde. E eu quero importar esses dados para o tablo, né? Mas repare que eu tenho aqui várias linhas, né? Que eu não estou interessado em ter no meu relatório, né? Por exemplo, Name, Powered. Eu quero do IED para baixo, né? Que seria o mais interessante para mim, que seria o código com a respectiva descrição, né? Então, a gente vai importar e aplicar um filtro para a gente pegar apenas as informações relevantes, ok? Então, já estou aqui com o meu tablo aberto, né? O meu tablo public, ok? Também temos o tablo desktop, mas não estou utilizando aqui no momento. Vou carregar aqui alguns dados e arquivo de texto, né? O nosso famoso CSV. E aí, vou aqui, acabei de baixar aqui, deixa eu pegar. Vou baixar aqui os nossos dados, ok? Bom, ele tentou separar aqui de forma, ele tenta, né? Utilizar alguns espaçamentos aqui para tentar reconhecer um padrão. Mas, eu vou aqui, opa, não é, 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 não é também essa parte aqui. Eu quero, deixa eu ver aqui, gerar um dos campos automaticamente. Não. Agora, aqui mesmo, pessoal, em propriedades, tá? É, o meu tablo ele acabou de atualizar, então, eu renomeava para outro lugar. Mas, aqui, você tem o separador, ok? Vamos deixar ele como... Aqui, deixa eu ver aqui, tab. Pronto. E aí, ó, a gente tem aqui agora ele, é, sendo importado da mesma forma que estava lá no nosso cheats, né? Então, aqui eu vou vir na planilha 1, e aí a gente vai criar uma coluna chamada dx, dx, ok? Vamos utilizar a fórmula split, com a cadeia de caracteres diagnoses, né? O delimitador, com o espaço, e 1, né? Aqui, que seria o número do token. Deixa eu aplicar. E agora, ó, se a gente colocar aqui o diagnoses... Então, a gente já consegue aqui separar, pelo menos, a parte do código, né? Então, conseguimos fazer a parte com o nosso método split, ok? Posteriormente, a gente vai criar um novo campo, aqui. Que é o nullHunt. E aí, eu tenho o int, vou utilizar a fórmula 1 inteiro, dentro... Utilizando o mid, pra pegar essa cadeia de caracteres, né? Então, vamos pegar aqui o nosso dx. Eu tenho... Expressão 2 e 1, aqui. Então, aqui no mid, ó... Cadê de caracteres, o início e o comprimento, né? Coloco o conto em erro, deixa eu ver aqui o digital erro. Opa! Mid. Pronto, eu tinha um parênteses aqui a mais, né? Vou aplicar. E aqui, eu vou trazer também pra cá, pra... Como... O hunting. Ele vai entender como soma, né? Aqui, porque ele é número. Eu vou colocar ele aqui, como discreto. Pronto. Então, continua, que ele tenta somar, O discreto, que ele realmente traz apenas o dado, né? Pra gente. Posteriormente, a gente vai criar um novo campo calculado, Chamado exclude from ICQ codes, Para testar se ele é nulo ou não, né? Então, criando mais um campo calculado aqui, Eu tenho... Exclude From ICQ Codes. E aí, eu vou perguntar pra ele, Se ele é verdadeiro ou falso, né? Ou... Se ele é nulo ou não, né? Aplicando. Vou trazer pra cá. Vou exclude from ICQ. E aí, é o seguinte. Onde for verdadeiro, Cadê? Onde for verdadeiro, né? Significa que isso tá sujo. Significa que a gente não tem valor... Que a gente tem o valor nulo aqui, ó. E hoje, se tiver falso, Significa que tá limpo. Essa parte. Então, acho que boa parte do nosso... Dos nossos códigos que nós queríamos mesmo, De fato, ó. Eles estão... Pegando aqui. Ok? Então, pra ver... Só valores sujos na minha base, A gente pode, por exemplo, também pegar, né? Aqui o exclude. E... Aplicar somente os falsos, né? Aqui, ó. Clicar. E aí, ele vai filtrar aqui somente pra falso. Então, de fato, aqui a gente tem só essa parte Onde nós temos os nossos diagnósticos, ok? E, posteriormente, a gente vai criar um novo cálculo, Um calculado, chamado Diagnoses Test, né? Pra realmente pegar aqui e dar um replace Diagnoses A subcadeia de texto De caracteres Dx Que nós... Criamos Mais Vamos utilizar um... Um... Caracteres de espaço aqui Aqui Pronto A gente tem um cálculo válido E se a gente trazer pra cá, né? No nosso Diagnoses Test A gente vai ver que agora Ele tem aqui, de fato, né? A parte A parte De descrição Eu vou tirar essa parte aqui Vou tirar a Diagnoses Vou tirar a soma aqui Do Hunting Vou tirar o Florence aqui E pronto Agora, de fato, né? A gente tem aqui Apenas A nossa parte Nossa parte de números, né? E, de fato, a nossa parte também De caracteres, ok? Bom Tá aí, ó Certinho cada um, né? Bom Espero que esse vídeo Tenha te ajudado a entender um pouco De como funcionam essas fórmulas, né? Tanto Quanto o split Quanto o replace Enfim Deixe aí nos comentários A sua opinião Até o próximo vídeo